Hoje eu vou desmascarar 200 mitos em menos de 24 horas Começando por... Me falaram que o detergente não gosta do glitter Que os dois juntos não combinam Então, vamos testar Água... Vamos ver se ele repele mesmo E... Uou! Esse aqui tá iodo, véi! Me falaram que gelo com sal e álcool gela muito mais a mão Vamos fazer o teste Nossa, mano, sério, minha mão direita já tá queimando Não, 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 não Pela combina Vai, 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 vai Eu vou chorar Mito confirmado Tem uma palavra secreta no final desse vídeo Porém, tem um mito que diz que só 2% das pessoas conseguem encontrá-la Será que você vai ser um deles? Nos animes, quando você grita, você fica mais forte Então vamos lá, pera Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos, pera Caraca, pera Então... Grita, grita, grita Grita, grita, grita Grita, grita, grita Desculpa aí, mamãe Desculpa aí Desculpa Desculpa, desculpa Então quer dizer que você é mais alto no começo do dia Quando você acorda Do que no final Antes de dormir Coloca a mão No final do dia a gente descobre Mentos com refrigerante Sempre falam que a Coca-Cola é o que vai mais alto Vamos testar 1, 2 e solta Ai meu Deus, cuidado time, cuidado time Coca-Cola Olha o Sprite Sprite venceu Sprite venceu, tio Como assim? Um dos maiores mitos desse mundo A terra é plana Com esse drone aqui Finalmente a gente vai descobrir a verdade Música Música É, mito negado A terra é redonda Nos filmes os policiais sempre passam em cima do capô do carro pra pegar o bandido Vamos ver se realmente é mais rápido Corre, corre, corre bandido Mito confirmado Mas será que é possível pegar uma bala com uma boca? Vamos testar, bora Com a Nerf, né? Ah, foi no meu dente Vai, cara Será que uma cama de copos aguenta todo o meu peso sem quebrar? 1, 2, 1 e... Eu jurava que ia dar certo Será que os dois tem o mesmo sabor? Qual que é o primeiro? O primeiro é Burger King E o segundo é McDonald's Ah, que acertou Mito negado Eles tem sabores diferentes No outro vídeo a gente descobriu que o glitter tem medo do detergente Uuuuuh Mas agora Será que o corante no leite também tem? Será que dá a mesma coisa? Tipo assim, ele repele? Tirado casadores Nos filmes você não é atingido quando tá debaixo da água Vai, vai, vai É É Deu certo Tem um outro mito aí também Que os inscritos desse canal não conseguem bater 100 mil likes nesse vídeo Vamos nessa Que a colmeia é forte E a colmeia consegue Será que Red Bull realmente te dá asas? Abriu o guarda-chuva fora de casa? É tranquilo Agora Dizem que dá azar Você abrir ele e dei No filme Sonic Se você correr e dar mortais Você fica mais rápido Então essa é uma corrida contra o peirano Eu vou correr girando mortal E eu vou correr normal 3, 2, 1 Já Será que igual no Minecraft Se você estiver caindo E tacar um copo de água no chão Previne o dano da sua queda? Eu acho que isso aí é que nem aquela história De dar o pulinho no elevador Quando vai bater no chão Ah, vamos ver, vamos ver Vamos ver Vem nessa árvore grande aqui, tá? Aí, tá bom, né? Vai, segura o copo de água Segura o copo de água Não tentei isso em casa Ah, não pode subir muito alto Como que eu vou te entregar o copo? Verdade Sela a colmeia Vai, vai Emoção, né? Nem tudo que você vê no Minecraft É verdade, hein, galera Calma lá É impossível amarrar o cadarço Em menos de 3 segundos? Bora ver 1, 2, 3 e já Já foi Que isso, mano? A minha mãe sempre me falava Que eu tinha que comer salada Pra crescer meu cabelo Então vamos testar no Rodrigão Porque tá na hora, né? Rodrigão, abre a boca Eu gosto de meu cabelo assim Abre a boca, Rodrigão Vai 1, 2 e come Meu Deus Rodriguete Olha só meu cabelinho novo Meu Deus Dizem que o martelo do Thor sempre volta Vamos ver Que isso, tio? Nos filmes de Karatê Os lutadores sempre quebram as tábuas Vamos, Rodrigão Mais um mito Se você estiver na selva Sem um fogão Mas tiver um micro-ondas Será que dá pra cozinhar? Micro-ondas na selva, né? É, é isso mesmo Será que dá pra cozinhar os ovos? Vamos lá Vou colocar uns 3 aqui Esse mito é verdadeiro Eu não sei Mas eu sei que a Bebel vai matar você Será que colocar ovo no micro-ondas Explode? Ai, meu Deus Não vai dar certo Desculpa, mãe Nunca façam isso em casa Cheito nenhum Já tá começando a fazer barulho Mais 30 segundinhos Ai, não Meu Deus Nossa Nossa Mas cozinhou Mas cozinhou mesmo Que isso Até saiu a casca, meu irmão Claro que vai explodir Não Não Tá quente Mito confirmado Um ovo fica equilibrado De pé Não, peraí Tem que dar certo Calma Será que é possível Pedir comida no drive-thru Sem carro De skate Oi Opa, tudo bem? Tudo Eu tô sem carro Eu tô só de skate Mas eu posso pedir um milkshake? Peraí rapidinho O que foi? Pode, mano Posso? Pode Fechou Mito confirmado Então eu quero um de ovo maltino Por favor Valeu, mestre É nóis Um dos mitos mais perigosos desse vídeo Nunca aperte o botão vermelho Ah, mas é só uma encostadinha Não Não pode O que? Não pode A galera quer ver o Rodrigo Não Não, isso é Sai daqui Sai Sai Meu Deus Sai Não Nos filmes da Disney Se uma princesa beijar um sapo Ele vira um príncipe Oxi Cadê meu trono? Cadê meu príncipe? Eu, hein? Outro mito é que se eu furar esse plástico rapidão Usando um lápis afiado Não sai água de jeito nenhum Um, dois e... Olha lá Meio que foi, hein? Jujubas de cor diferente Tem gostos diferentes Primeira Que cor que é essa? Eu acho que é a... Laranja Errou Agora essa aqui é do quê? Essa é a verde, então Acertou Essa é a amarela Acertou Penúltima Essa era a roxa Tá A última E um samba de 15 centímetros Realmente tem 15 centímetros? Tem 15 mesmo? Que isso? Muito confirmado Mas, irmão É nóis Nos filmes as meninas bonitas nunca ganham a multa do policial É, mocinha Infelizmente eu vou ter que te multar Ué, mas nos filmes as mulheres bonitas não ganham multas Aí que tá Agora será que dá pra fazer pipoca na chapinha da minha mãe? Vamos ver Coloca aqui E agora? Eu acho que é Só esperar virar uma pipoca Vamos ficar um tempinho aqui Tá mesmo Oh, não creio Olha a pipoca aqui Agora só falta achar uma chapinha na selva, né? Verdade Lito confirmado Temos aqui Senhora Maria Isabel Mais conhecida como Minha Mamãe Doida A mãe dela A vovó Que é mais legal que ela Olha E a irmã da vovó Que é a mais legal das três Puxa saco Puxa saco Agora vocês vão comer pimenta E testar se cada ingrediente desse aqui Tira o ardido da pimenta Leite Pasta de dente E picolé Dá uma lambesgoia Nossa Nossa Agora vai Bebe leite Bebe leite Bebe leite Bebe leite Tirou o ardido da pimenta? Foi pra dentro Não é certo É, não tá certo Se você colocar sal numa água que tá fervendo Ela instantaneamente para de ferver Será mesmo? Vamos ver Na hora tio Mito confirmado No Indiana Jones Ele consegue desarmar o seu oponente Só usando um chicote Será que a comida fica melhor na selva? Vamos testar em casa primeiro Hum Realmente fica melhor Hum Tá um mergulho aí? Não Não Você vai comer Vai Come Boa Será que a água congelada realmente ocupa mais espaço? Ó Enche até o talo E mais pra frente no vídeo A gente vê o resultado Impossível beber água de cabeça pra baixo Ah Ah meu nariz Deu certo Será que realmente tem água dentro de um cacto? Nu Olha aqui Verdade tio Vamos ver se é gostosa Mito confirmado Mas é bem ruim No Scooby Doo os fantasmas sempre são alguém que você conhece Vamos lá Vamos ver Vamos ver Outra máscara Outra máscara? Não é impossível Outra máscara E se você tiver perdido numa floresta E acender sua bomba de fumaça pra sinalizar onde você tá Só que ela caiu num lago Será que ela ainda funciona? Chega aí Caraca 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 mano Tinha um urso ali gigantesco Sério Que isso Tu também tava na floresta Caraca Virou smurf o negócio E agora? Tá funcionando E agora? Coloca Vamos cair Vai 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 Caraca Ela ainda funciona Se eu tiver um ovo 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 Não vai ter problema Não vai ter problema Não vai ter problema Vai tá tudo certo Ah meu Deus Olha que irado Pesado Yeah Check Mito confirmado Mito confirmadíssimo Se eu jogar um ovo dessa altura aqui na frigideira Ele quebra perfeito Ah Maior Miguel da história Mano Me falaram que todo mundo gosta de pão com ovo Então essa eu vou deixar vocês aí responderem na enquete lá do meu Instagram Então vota lá que eu quero saber O Saitama realmente derrota tudo com um soco Ah derrota Mito confirmado Por baixo desse traje de mergulho tem um terno Mergulhar sem filtrar na festa do inimigo e ainda sair sequinho James Bond Vamos ver se tá seco Vamos ver se tá seco Tá sequinho Mentira Cara Ó Ó Ó Ó Ó Aqui tá seco É até um pouquinho Tá seco É Ah James Bond é uma farsa Duas pessoas e um saco de dormir Esquentam mais do que uma Vem Natan Vamos lá Rodrigão Vamos lá Vai lá Fica de boa tá Fecha o dedo Não vai cadê Claro que foi Fecha Tô tentando Vem mais pra cá Não dá você é muito gordo velho Vira pra cá Foi 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 Nossa, se alguém passar e pegar a câmera agora, a gente perdeu. Aê! Tá esquentando. É. Ô, Nathan! Tá esquentando? Agora você tá preso. Ai, agora... Ai, esquentou muito bem. Meu Deus! Pasta de dente e tiro o ardido. Nossa. Vai, tirou o ardido? Não, velho. É impossível cortar a cebola sem chorar. Cláudio, teste esse mito pra gente. Caraca. Mito confirmado, é impossível. Esse aqui é o gatinho da nossa amiga Bruna. E a gente vai testar se igual no Tom e Jerry. Os gatos realmente gostam de tomar leite. Floriano, toma esse leitinho aqui, ó. Vai, Floriano, toma leitinho. Isso, isso. Mito confirmado! Não acredito. Normalmente nos filmes é bem fácil destrancar uma porta só usando um clips. Então vamos ver se é verdade. Peraí. Peraí. Foi! Ah! 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 A fresca das bananas realmente deslizam E agora passar de hoverboard Será que desliza? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vocês viram, hein? Meu Deus, calma! Confirmado! Outro mito é que vocês não vão assistir esse vídeo até o final Mas conto com vocês pra provar que ela é falsa O mito mais temido nos jovens brasileiros Chocolate realmente dá espinha? Daqui a pouco a gente vê Tem um mito que diz que se você cruzar os olhos e ficar vesgo Você pode ficar assim pra sempre É, tranquilo Será? Será? Já pode tirar, já Mas eu tirei Ah, não? Não, não aconteceu nada Ai, ajuda Não, não, não Calma, pai Calma, tira Mentirinha No filme Tron, o personagem pula com o bastão na mão E o negócio se transforma numa moto Vamo lá Vai! É, não rolou Mais um mito Será que realmente dá pra fazer fogo só usando dois pauzinhos? Claro que dá Isso aí sempre funciona nos filmes, Nathan Óbvio, né? Vai dar certo, vai lá Força Vai, Nathan Tô tentando, velho Vai, 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 vai 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 Já faz meia hora que eu tô aqui, velho Chega É como é, na verdade a gente não conseguiu fazer Mas com muita técnica, um profissional consegue mesmo Falam que é impossível desenhar um círculo vendado E... Ah, eu acho que vai dar certo Não deve ser tão difícil Ah, quase lá Quase lá Que olhinha Todo mundo abre a banana por cima Por cima Mas também é possível abrir por baixo Será? Que que será que acontece? Vamo ver Ó, aqui ó É mais fácil Fica esse biquinho, ó É Ei Todo mundo sabe Se você jogar uma crocs pra cima Ela sempre vai cair de pé Sempre Eu posso jogar assim Eu posso até jogar de cabeça pra baixo Ela vai virar Mais uma vez Mas agora a hora da verdade Será que também funciona com crocs de jacaré do Joãozinho? Vamo ver Eu não acredito Será que a crocs tem um imã escondido? Galera, a gente veio aqui no sótão da mansão colmeia Pra ver se esse tabuleiro de oi já funciona igual nos tiros Vamo lá, vai Vamo lá, vamo lá Tem alguém aqui nesse quarto que não é inscrito na colmeia? Vai Mentira Meu Deus Não, não, não Meu Deus Tá funcionando Meu Deus Peraí, peraí, peraí Meu Deus Peraí, peraí, peraí Tem um fio aqui Ué Fio? Que isso? Tem um fio aqui, velho Opa Aeroe Pega ele Agora tem um mito que se eu deixar comida pra fora do acampamento Algum animal selvagem aparece Esse aqui Mais um vou deixar de lado Deixar até umas pipoquinha aqui E... O meu sanduíche de pasta de amendoim Hum... Vamo se esconder e ver se algum animal selvagem aparece, Rodrigão Bora, bora Vamo esperar, vamo esperar O que que é aquilo? Não tem ninguém Aonde? Vamo lá, ali, ele tá vindo Que isso? É uma aranha? O que que ele vai fazer? Ele tá bebendo Red Bull Meu Deus Vamo pegar ele Sai, 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 sai Sai, sai, sai Agora é impossível dobrar uma camiseta em menos de 5 segundos 1, 2 e... Nossa! Dizem que comer doce te deixa agitado Ó, eu não sei, mas meu irmão Natanzinho Daqui, daqui Hum... Ah, viu? Eu não fico agitado A minha mãe tá ferrada Nos filmes é sempre muito fácil abrir um cofrinho Vamo ver se é verdade Vai, Belzada, vai, 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 vai Pera, pera, pera Não tá dando certo Não tá dando certo Não consigo nem atirar Vamo pro próximo mito, então O traje do Homem-Arete dá super poder Eu acho que não é verdade, hein, Natanzinho Vamo lá, vai, vai, vai Vai, Natanzinho É isso! Vamos e abre! Abreu! Abreu! Será que as abelhas ficam bravas se eu tentar levar o mel delas? Partiu pras colmeias Agora a gente vai passar pelo meio de 30 colmeias, é isso, Joaquim? Nossa, tem muito aqui Meu Deus Nossa, tem muita, tem muita, tem muita Nossa Segura, agora você tem que segurar a caixa mel do pó, né, Rodrigão? A abelha rainha tá aí dentro, tá? Meu Deus! Aparentemente tem um mistério nessa logo do FedEx É tipo um easter egg, me falaram que tem uma seta aqui Cadê, Rodrigão? Eu sou bom, né, então eu já sei de cara Tá, e cadê a seta? Não achou mesmo? Ó, uma seta em branco aqui, ó Nó, genial O Rodrigão foi embora, eu vou fazer um minto que a minha avó sempre me dizia Você é o que você come? Não 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 Bananão Será mesmo que se você colocar uma concha no ouvido, consegue ouvir o mar? Alô? Aí é do mar? Não, aqui é o Patrick Não acredito É do mar mesmo? Não, aqui é o Patrick, seu pão com ovo Que? Mito confirmado Correr igual o Naruto te deixa mais rápido 3, 2, 1, foi! Eu fiquei sabendo que se você quebrar um ovo debaixo d'água alguma coisa muito louca acontece Olha só, olha só Ué, não é que dá certo? Irado! No outro vídeo de 50 minutos a gente colocou um pacote de salgadinho aqui no micro-ondas E ele ficou uma miniatura Me falaram que se eu colocar um monte de marshmallow Eles expandem e ficam gigantes Tomara que não estraiga o micro-ondas da mamãe Tô com medo de apertar aqui Ai Será que... 1, 2, 3... Mentira! Tá ficando grande Tá ficando grande sim Vamos ver No! Olha também disso Gigantescos galera Mito confirmado pai Ha! Nível 2 Fala moça! Oi de novo Oi de novo Agora eu tô de hoverboard Será que eu posso pedir um cheeseburger? Pode Posso? Pode Aê! Só pra deixar claro eu tô sem carro de hoverboard Rola mesmo? Rola Yeah! Fala, meu Tamo junto Dizem que se você correr muito rápido Em círculo, você faz um tornado Você tem mais experiência nessa vida Faz mais sentido você Bem rápido, faz um tornado Isso, boa, tá quase, vó Tá quase? Tá quase, um pouquinho mais Nossa Tá quase, vó Tá tonta, não, calma, calma, calma Mito negado Nos filmes, os bumerangues sempre voltam Vamos lá testar do nosso telhado Vamos nessa Só que tem que ser de primeira Se não cai lá, empare Ô Rodrigão, o que você tá fazendo aí, velho? Cara, a gente tá numa situação de emergência No meio do mato E daí, o que você tá fazendo, mano? E daí que eu vou testar Se adianta beber do próprio xixi Tá maluco, meu irmão? Como você vai beber isso aí? Não, cara, a gente tem que mostrar pra eles Como não? Vai lá Pela colmeia Aí, 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 pela colmeia Vai pela colmeia Meu Deus, o que é isso? Para, 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 para Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? É gostoso? Pá, claro que é, né? É água com corante Dá pra tirar a camiseta em menos de um segundo Vamos lá, vamos lá E... Uau! Ketchup vai explodir, galera Estão falando que se eu tacar bicarbonato aqui, ele vai explodir Tá Vai, vai Agora fecha, rapaz Fecha, Diego Vai, 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 vai É isso? Fecha, fecha Não, mas tampa... Ah, que que é isso, mano? Caraca, que coisa é doido, mano O demolidor é um herói cego que consegue pegar as coisas sem ver Então vamos ver na vida real se eu consigo também Vem, produção, vem Mito negado O Peter Pan, o pozinho mágico, faz a galera voar Então vamos testar o Nenzinho Um pouquinho Voa, Nenzinho Voa Não voou? Vamos, não Voa, Nenzinho Será que numa emergência um giz de cera funciona como uma vela? Vamos testar esse mito aí Produção, a luz Ai, 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 ai Parece que agora é certo Peraí, produção, não dá certo Acende essa luz aí O quê? Olha o que aconteceu com nossos giz, galera Mas não deu certo, não Dizem por aí que a medida entre os dois olhos é a mesma que de um olho só Que show, hein? Falam que é possível você tirar uma gema do prato só usando uma garrafa Ah, não, é mito É Vamos lá, vamos lá E... Suga Meu Deus Não Valeu pela sua inscrição no canal Então quer dizer que dá pra você prender um grito dentro da panela Mas tem que gritar muito alto, tá pesado Vamos lá, dois e... Agora? Não No Matrix, o personagem sempre desvia das balas Vamos ver Vai, pesada! E será que dá pra abrir uma melancia só usando elásticos? Deixa que a gente testa pra você Vem Não, ela vai explodir agora Vem, pai Vai explodir Foi Ela não corta, mano Aqui, aqui, aqui A medida entre os dois braços é a mesma da minha altura Lá no chão, encostando aqui Aqui? Não Mano, parece que é tudo verdade, velho Falam que se você colocar uma banana verde no forno Ela fica com gosto de uma banana madura Amarelinha E agora a gente espera Nos quadrinhos, o Superman é mais rápido do que uma bala Mas e na vida real? Será que eu consigo? No Toy Store, quando as crianças não estão olhando Os brinquedos se mexem Então deixa os brinquedinhos aqui com a câmera gravando E a gente vai se esconder lá em cima Taizinho, eu acho que vai dar certo, hein? Vamos ver, vamos ver Fecha aí Eu acho que do nada a gente tem que abrir a porta E olhar, tá? Fechou, fechou Vamos fazer um teste Um, dois, três e... Ah, não deu Não, né? Não Tá, ainda não se mexendo Vamos dar uma esperada Eu escutei alguma coisa Eu também ouvi Ah, ô Aquele ali saiu do lugar, hein? Que isso? Que isso, mano? Que isso? Será que é verdade? Não é possível Tá, agora será que uma roupa de aventureiro te deixa mais aventureiro? Oh, yeah! Eu acho que rasgou Tá na tampa Não, não acredito Ah, cara A camisa no... Tua mãe vai te pegar A camisa novinha, Natan Aconteceu, mãe Foi sem querer, mãe Foi sem querer Desculpa, mãe Mais 100 mil likes Pra poder comprar uma coisa Não, não Não, tô brigando, tô brigando Ô, Natan Que experimento é esse que você quer fazer? Cara, um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar, ó Será? Vamos esperar Natan, Natan O que que tá acontecendo? Eu não sei Confirmado Falam que dá pra abrir um suco de uva só usando um chinelinho assim Bora tentar Vamos lá Pelo que eu sei, é só bater Não acredito Vai Será que vai? Ah, mito confirmado Quanto maior a sua altura Pior a sua queda Definitivamente mito confirmado Nos filmes as pessoas conseguem conversar em queda livre Vai que você tá na floresta e só tem uma lâmpada bem fraquinha, né, Diego? O que que a gente pode fazer pra melhorar? Galão de água resolve Apaga a luz Em 3, 2 e... Ei! Caraca, funciona mesmo Vai, toma Iluminando tudo igual o Dereck é escasso Caraca, mano Mito confirmado Partiu um dicionário usando só as mãos? Ô, Natan, que é isso, cara? Foi você Não fui eu não, mano Uma hora depois do nosso mito da banana Não! Ela tá preta, tio Eu acho que talvez dê certo, hein? Vamos provar Tá muito quente Parece uma mandioca Igualzinho Igualzinho Mito negado A minha avó nem sempre falava que a cenoura faz bem pra ver Sim, então dá uma mordida aí, Bruna A gente vai testar de verdade agora Ó, ó, ó Aqui atrás eu tenho várias letras Começando por essas letras Qual que são essas primeiras aqui? C Aqui 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 L E a última M Boa, agora o que vai? E Isso E essas? F R T E o que que significa tudo? Você é forte? Você é forte? Você é forte? Caraca, confirmado! Se você beber leite Os seus ossos ficam mais fortes? Meu Deus! Ai, ai, ai Mãe! Ai, mãe, mãe! Mito negado! No filme o adolescente grita Shazam! Você tá no super-herói Então vamos lá Shazam! Ô, produção, não tinha uma coisa melhor, não? Tem um filme onde um cara fica náufrago em uma ilha E o único amigo dele é uma bola de vôlei Chamada Wilson Será que isso realmente te deixa menos sozinho? Vamos testar Vejam o filme com seus pais para entender isso aqui Eu lhes apresento Wilson Eita, beleza? Olha pro lado, irmão Vai, você consegue É, não funciona muito, não Tchau, Wilson Será que é possível apagar uma vela batendo só uma palma? Chabau! Uau! Tem um mito que diz que você tem que beber oito copos de água por dia Tudo isso aqui? Eu que quero economizar tempo Vou tentar beber tudo agora Vai, mas, Rodrigão Você consegue, hein, cara? Já foi um, Colmeia! Que isso, Rodrigão? Tá na metade, vai Vai, você consegue, você consegue Caralho Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vai fazer xixi Não, corre, corre Oi, essa calça é minha Não vai fazer xixi na minha calça, cara Deu ruim Rodrigão Tem um mito que as filhas sempre se preocupam com as mães velhinhas Será? Faz o teste, faz o teste Fala que a avó se quebrou, né? Mãe! Mãe! A avó! A avó, a avó, a avó se quebrou Ela caiu, ela caiu Chama o Samu Chama o Samu Igual a espinafa do Popeye Será que você fica mais forte? Vai, Inzinho Calma aí Vai, tenta levantar agora Vai, vai, vai Agora vai, agora vai Quem vai pra aventura Sempre traz o seu lixo de volta Natan, infelizmente não é verdade Olha aqui, estamos gravando na florestinha Um monte de lixo Galera, sempre traga o seu lixo de volta Eu vi uns vídeos na internet Que dá pra você acender a vela só com isqueiro na fumaça Vamos tentar, né? Peraí Unha de gato, orelha de padre e vaca atolada São todas comidas Ô, editor, já que você tá confortável aí na sua cadeira Pesquisa no computador, por favor O quê? Não é que é verdade mesmo? Mito confirmado Tem um mito muito famoso nos Estados Unidos Que diz que se você beber água de cabeça pra baixo Te ajuda a virar um mortal Mas antes eu tenho que fazer um teste Bebendo a água de pé Parece normal Que isso, tio? Não deu muito certo, não Não Será mesmo que funciona? Pô, negócio difícil, hein? Eu posso sentir! No filme da Viúva Negra Toda ruiva sabe lutar Ah, o que que você vai fazer? Levanta aí, uiva! Sua! Calma, calma, calma! Ai! Não, não, não! Pô! Sabe aquela história de prisioneiro fugir só cavando um buraco com uma colher? Vamos tentar Ó, eu já tô aqui faz 20 minutos Mas vamos continuar Não, é pra atravessar Não, é pra atravessar O famoso pão com manteiga Será que ele sempre cai com a manteiga virada pra baixo? Bora testar Ih, não é que é verdade? Como assim, tio? Agora pelo menos eu tenho que testar a regra de 5 segundos, né? Pra não desperdiçar Vamos ver, ó Parece que tá inteiro Ah É, acho que é melhor não comer a comida do chão, não Mais um mito sobre crocs Se você jogar futebol com ela Ainda mais se colocar no modo esporte Ajuda na sua mira Então eu vou tentar acertar o travessão Igual nos filmes de Velho Oeste Será que dá pra lutar em cima de um trem em movimento? Bora Vem Agora, será que é possível eu quebrar essa régua? Só usando uma folha? Cobra, cai! Não acredito Como isso é possível, brother? É possível pedir 10 carnes no Burger King? Vamos ver Tudo bem? Eu gostaria de pedir um cheeseburger Só que eu vou querer com mais uma carne adicional Não, na verdade, pode ser com 10 carnes adicionais 10 carnes? Isso Sanduíche com adicional de 10 carnes, tio Meu Deus, o negócio tá ficando monstruoso O cara tá tendo até dificuldade ali pra fazer o cheeseburger Casada O que que é isso? É um pedido com 10 carnes O que que é isso? Olá Meu Deus Não é possível? Não é que deu certo, tio? Vamos ver Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Deu certo, tio? Não Abre mais Mais ou menos É Micro confirmado Dizem que você consegue fazer um pote só usando água e areia Um potinho? Um potinho Quero ver Vamos ver se vai dar certo Vai, vai, vai Um potinho, um potinho Colocar mais pra cá Pronto Quero ver se vai dar certo Tirar a areia em volta E aí, Rodrigão? Então, vamos ver agora se vai dar certo Vai, 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 vai Ó Aí Deu certo Acho que não deu certo porque essa areia não é da praia, né, Rodrigão? No ciúmes sempre fica azul quando alguém faz xixi Mas eu sei que é mentira, né, mano? Que que é isso, né? Que que é isso, cara? Meu Deus Usamos só 10% do nosso cérebro É, todo mundo fala isso, né? Então eu acho que é verdadeiro mesmo Usamos 100% do nosso cérebro Só que em diferentes tempos Em diferentes áreas Que chão, hein, cara? Normalmente eu ia estourar esse balão com um palito Mas se eu colocar óleo de soja aqui E depois furar Ele não estoura? Agora um pouquinho aqui E eu acho que não vai dar boa Mas vamos ver Não tá estourando Não tá estourando Deixa eu ver se tá ali Ó Ó Nem ferrando Feito Se você colocar papel toalha Num copo cheio de água Ele não deixa a água cair Mas e agora? Será que numa jarra com muito mais água? Dá certo? Então vamos lá Vamos lá Uma Mas antes eu acho que é melhor a gente testar outro mito, né? Ô mãe, vem aqui Tem um mito que diz que as mães confiam nos filhos Vamos ver, mãe Só você tem que confiar nos papéis, entendeu? Não vai cair água não Não vai não Quer desvendar o mito ou não? O que as mães não fazem pelos filhos? Pela colmeia As mães confiam nos filhos Meu Deus Eu não acredito, tio Mito confirmado Ô Nathan, não joga tão perto Faz mal pro teu olho Ah, esse mito é mal migué Vai, vai, vai Onde eu vim parar? E o que que deixou essa TV aqui de novo ligada? Não, mãe Não E agora? Será que tampar o nariz faz você achar o gosto das coisas um pouquinho melhor? Eu sei que a minha amiga aqui não gosta de banana Então, ó, Bruna Você vai tampar o nariz Comer um pedaço Talvez você ainda não gosta de banana, tá? Vai, vai Vamos fazer o teste Mas eu não gosto Vai, tampa Onde você vai gostar Porque vamos ver se aí você tem que testar se é mito ou verdade, vai Tampa o nariz Tá gostoso ou não? Mito negado Mito negado Segurar um pum não é nada saudável Ah, Nathan Mito confirmado Eu me sinto bem melhor Dá-lhe pimenta aí e toma esse sorvete Não, não, não Vai que eu lhe direito Tirou um ardido Picolé Não, não Será que o limão tem mais suco? Se você coloca ele antes No micro-ondas Bora ver Fui Tá quente, hein Esse aqui é o copo com limão normal E agora esse aqui é Oh, não E esse aqui é o copo com limão muito quente Tá pelando Mito negado Só queimou meu dedo Olha, eu filmei o Nathan antes na piscina com esse celular aqui e parou de funcionar Tem um mito que diz que se colocar dentro do arroz, ele volta a funcionar Eu vou ver se vai dar certo Eu acho que vai Vai dar certo Não vai? Não vai É o mito mais mentiroso que existe A logo do Carrefour tem dois mistérios O primeiro mistério acho que eu sei, Rodrigão Que as três cores tem a ver com a França Tem outro mito que tem um C escondido aqui Um C de Carrefour nessa logo Mas eu não consegui identificar não Sabe, Alice Caramba Olha o cem branco aqui Sempre tem aquelas pessoas que falam que tomate é fruta Então, Bruna, pesquisa aí Vai Vê se é mesmo Fruta E... É, é fruta É? É fruta Não Parece Mito conformado E agora azeitona Será que azeitona é fruta? Pesquisa aí, pesquisa aí Azeitona Foi Não acredito Juro Também? Não Não Azeitona é fruta Vocês sabiam disso? É possível você escapar de uma algema de silver tape? 99% das pessoas erram esse mito Achando que água é molhada Na verdade, água é água Ela deixa as coisas molhadas Se eu colocar mais água nessa água aqui Ela não vai ficar mais aguada Ou mais molhada Beber milkshake rápido Congela o cérebro? Mito confirmado, infelizmente O algodão doce se desintegra quando coloca na água Assim, ele some? Vó, testempo, por favor Vamos lá, vamos lá Fazer cores, 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 cores Que isso Vai ficar marrom e o rapaz vai tomar Mais, mais Não come, Brunan Meu Deus Será que um copo cheio de algodão doce é gostoso? Nossa, tem muito Bebe mais Pode beber mais O mito do ovo mágico, tá? Presta atenção, Tia Marilis Pra você aprender e fazer em casa, tá? Tá bom Ó, o negócio é o seguinte O ovo já tá cozido Então eu vou assoprar bem forte E ele vai sair daqui Bonitinho Tem que bater certinho aqui Agora, tecnicamente, se eu soprar bem forte Ele... Vai sair E aqui a gente não desperdiça, tá? Beber água com limão emagrece Agora são oito da manhã E eu tô pesando Setenta e três quilos e trezentos Vamos ver no final do dia Coca-Cola fica melhor com leite? Só que eu não gosto de leite Nem de Coca-Cola O quê? Não acredito Eu tenho o dia todo Nossa, é muito ruim, tio Muito negado Esse aqui era bem famoso na minha escola Bateu no espelho Dá automaticamente sete anos de azar Mas eu sei que é uma mentira, né? Que viagem é essa, velho? Então vamos ver o que aconteceu Com aquela garrafinha que a gente colocou Ontem Tá ali, ó Tá ali, ó Nua, ela tá bem mais gordinha, ó Nossa, ela tá gorda aqui atrás Que delícia, hein? Confirmado Água com vinagre Elimina maus odores Peste aí, Diego Nossa, ele bebeu Nossa, e agora? Ah, não, tio Não deu certo não, velho Nossa, mano Tem um mito que diz que uma das únicas coisas que tira areia da sua mão É esse talquinho de bunda de bebê aqui Então bora lá, né? Passa, 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 passa E agora? Vai, faz teu nome, talquinho Faz teu nome Um monte Ahn Mito negado É, pesada Não deu certo mesmo O que? Não, não Esse eu tô com medo Um ovo Falam que por estar no colchão Ele não vai quebrar Tá no colchão da minha mãe, esse é o problema Ixi, mãe O cara pelo menos vai quebrar ainda, né? Vou na Pai de Deus Não creio Show Tem um mito que diz que nenhuma criança nessa terra gosta de brócolis Vamos testar aqui no vizinho Opa, tudo bem? Tem alguma criança que tá na casa? Nenhuma? Nenhuma Você gosta de brócolis? Não Não? Não Então tá bom Obrigado Tchau, tchau Pelo jeito, os idosos também não Gatos brancos dão sorte Será? O mito que cada M&M De cor diferente Tem um sabor diferente Quer dizer então que o laranja vai ter gosto de... Laranja? Da fruta laranja Não Será que esse aqui tem gosto de ovo? Porque é amarelo? Não me doem, então você me doem O azul seria um gosto de tutti frutti? Não Ô Diego, calma, calma Isso é uma melancia? É Você não comeu a semente dela não, né? Ué, comi? Não, cara Tem um mito que diz que se você comer a semente da melancia Ela vai nascer gigante dentro de você Ah, isso é uma armigué, velho O que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus Não Não, não Ó, o bebê nasceu Não, meu, ó, o bebê nasceu E aquele famoso mito da escada Que se você passar por baixo dela Será que dá azar? Tenta lá, esperando, vai Ah, a gente sabe que é sempre brincadeira Meu Deus Tá, calma Mas agora será que se a gente passar de novo Ao contrário da sorte Se voltar, se voltar, dá sorte Será que dá sorte mesmo? Pô, acho que não Não, não sei se é muito... O que que é isso? Meu Deus O mito da garrafa que sai fumaça O negócio é girar bem aqui no meio Me avisa por chegar perto Bem, agora, agora, agora Ó, ó Meu Deus Meu Deus Mito confirmado Let's go É impossível comer um picolé Sem doer o dente Claro que não Ó De boa Ai, meu dente fica doado Ó, menininha Mito confirmado Não, não Muito legal Obrigado, muito legal Ai, meu dente A cera de ouvido funciona como vela? Testa aí, Natan Nossa senhora, perana Vamos ver Nossa Ahn... Não Mito negado Passa aí que você tá precisando Ah, que isso Pra avaliar, a gente vai usar outra coisa da minha mãe Se eu passar uma coisa muito quente aqui Todos os inscritos vão sumir 3, 2, 1 Tá sumindo, Rodrigo Nossa, tá preto, cara Mito confirmado Quer passar uma chapinha no cabelo Não, já tá liso Já tá liso Dizem que leite morno ajuda a dormir melhor Vamos testar Ah, mano Morri Não Não é possível Morri Não tem aquele mito lá também? Quem chega fruxo é a mulher do padre Vai, vai, vai Mito esse? A bruxa vai perder Eu não quero ser a mulher do padre Forçar um sorriso faz você se sentir melhor Fez você se sentir melhor? Fez Só tô risada Só tô risada Aí, galera Agora são 5 horas da tarde Vamos ver quanto eu emagreci Depois daquele limão Mito ou verdade Eu tinha 73,3 O quê? 72,6 Tudo isso? Mito confirmado É, tchau Mas você foi no banheiro Não, não, Rodrigão Não tem essa O mito do limão é verdadeiro A gente já testou no canal O que acontece se você colocar mentos na Coca-Cola Mas agora Se a gente colocar cuidadosamente Não encosta na Coca Senão vai dar ruim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus, não pode encostar Se não é alguém novo, empiezada Mas Olha o mentos ali Olha o mentos ali Será que se eu chacoalhar E jogar pra cima? Vira um foguete Mito negado Tem um outro mito Que se você tiver um cartão Ele abre qualquer porta Ó Só colocar e girar um pouco Pelo certo, Zé Que delírio Bananas crescem em árvores Claro, Natan Aqui tem um cacho de banana E aqui tem um negócio Que é maior que a gente Então cresce em árvores Não, não, não Calma aí, irmão Isso aqui Você tá vendo Se tem alguma madeira aqui Se tem alguma lenha Não, né Banana Então quer dizer que Bananeira Não é uma árvore Não Porque não tem madeira Não é Não é Ah, desculpa Banana não fala Mas entendeu, né Bananeira não é árvore Mito negado As mulheres dirigem mal Ô, Bru Coloca o carro só ali na frente Pode ir Tem uma vaguinha ali Na verdade Isso é falso Porque a habilidade no volante Varia de pessoa pra pessoa E não do gênero, né Tem um mito que diz Que se você tiver usando a calculadora E errar o número Quando você passa o dedo pro lado Ele apaga Vamos ver Ô, isso eu não sabia, hein Ó Errou 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 Ó Use esse aqui na escola Que vai ser útil, hein Ou a sua escola não deixa você usar a calculadora em sala de aula Comenta aí embaixo Chantilly debaixo d'água Funciona? Uhul Que irado Mito confirmado Desculpa, mãe É o primeiro dia do Ravi nas gravações Eu acho que ele já dormiu no meio Então a gente vai testar o mito Que se você gritar muito alto a palavra Banana do lado dele Ele acorda Banana Ele acordou Meu Deus Jorge, é mito confirmado? Como assim? Mas eu ainda prefiro quando a gente joga água Acorda, cara Será que dá pra fazer cócega em você mesmo? Ah, não sei Tenta fazer em casa também, galera Nem com uma peninha Aqui Não Aqui se você forçar Não é, não dá não Não deu certo fazer cócega em mim Mas eu sei que ama cócegas Cocega 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 Chega Um dos mais pedidos desse vídeo Manga com leite Obviamente não vai dar nada Isso aqui é uma lenda Mas Não, na verdade eu tô com um pouquinho de medo Ah, come aí, né Olha, isso aí não dá nada Ah, vai logo Se você estralar os seus ossos Eles ficam maiores Ah, da onde tu tirou isso, cara? Não dá nada Você nem consegue Para de estralar Faz mal Não dá nada Que isso Mandou muito Oba Que isso Será que o mito era verdade? O dia foi intenso Mas Vamos ver esse negócio aqui Retinho, retinho E Oxi Mano Um dedo Extintor Apaga mesmo o fogo? Ai, ai, ai Olha só as ideias Oh, oh Tá pegando fogo, Rodrigão Apaga aqui Funciona Apagou 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 Funciona Na verdade já tava apagado Você nem precisava ter usado Apagou Comer macarrão Debaixo d'água Mito Ou verdade? Mito É mó difícil de pegar esses negócios Treinar debaixo d'água Te deixa mais forte Ó Tá saindo da jaula monstro Mito negado E aí? Um tubarão realmente consegue sentir uma gota do nosso sangue de longe? Mês passado eu tive que passar 24 horas sobrevivendo num bote salva-vidas Eu sei querer me cortei tentando abrir uma latinha de atum Acabei de me cortar tentando abrir isso aqui Ih, saiu uma gotinha de sangue no meu dedo Alguns momentos depois uma barbatana apareceu 50 metros longe de mim Ó, 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 ó Eu tô falando E aí? Mito ou verdade? Eu acho que é verdade Aproveitando que o Diego é o bocudo aqui do canal Olha o que eu me tornei Já bateu os recordes de canudos na boca E de uvas Abre mais, abre mais Ele vai tentar comer todas essas bolachas água e sal Sem beber um gole de água Não pode tomar nem um golinho no meio Nem um golinho Falam que fica tudo Meu Deus do céu Vai Meu Deus, que boca grande Você é o bocão, cara Vai, agora a ideia é comer mais um pouco E conseguir engolir Sem um pingo de água Você conseguiu Não, não dá pra engolir Não consigo engolir Consegue, vai Você consegue Não, não, não Muito legal Muito legal Muito legal Os filhos são mais fortes que os pais Vai, Nathan Nossa, cara Isso já diz mais um mito Que se você fizer muita força Pode soltar um pum Aquele hoverboard me deu fome Boa noite Boa noite Gostaria de mais um cheeseburger, por favor? Não só isso Opa Valeu, meu irmão Isso Deu boa pesada Mito confirmado Se você passar o dedo na porta da taça de cristal Ela começa a gritar Uou E será que na grande também? Vamos ver, vamos ver Uou Calma, calma, calma O que será que acontece na média? Teste aí Vamos ver Um, dois e... Ah Mito confirmado Será que dá pra fritar um ovo no motor do carro? Vamos ver aqui no comem, amor Bora lá Salzinho Orégano Acho que tá na hora de testar aqui, né? Como é Vamos ver o ovinho Mito Negado Ah, não deu certo E a palavra secreta que eu disse no começo do vídeo é Puro mel Comenta aí embaixo pra eu ver se você acertou Obrigado por acompanhar todos os vídeos do canal Esse ano sem vocês comé Não somos nada E ano que vem tem mais Até a próxima e fui!